Já, vocês fiquem bem, já? Papá, mais tarde só já, já? Já? Fica bem, papá não deixou o dinheiro pra comer? Papá, eu não vou comer tanto. Eu não tenho dinheiro, filho. Vou vos deixar o dinheiro, como eu não tenho dinheiro aqui nem uns cinco na minha vida. Então eu não tenho que ir trabalhar pra trazer qualquer coisa. Papá, no serviço eu vou comer, não vamos ficar aqui com fome. Eu no serviço vou comer, vocês têm certeza que eu vou comer? O pai vai sair daqui essa hora, até mais tarde depois. Filho, filho, nunca mais se for complicar muito. Papá não tem dinheiro e ponto final, já? Papá não tem dinheiro e ponto final. Posso ligar, pai. Olha, eu aguento o fome, vocês não. Olha, tá vazado. Poupa. Tás bem? Tô bem, obrigada. Saúde. É só do tábua, graças a Deus. Ok. Vizinha, tá linda, hein? Tá bonita. Muito obrigada. Ok. Nós pra onde, vizinha? Vem procurar alguém que meteu, Poupa. Empréstimo de quento. Sim. Fala, não faça isso, pá. Não sei se for ver. Calma, calma. Um momento aí. Sim. Não vai mais à procura de ninguém pra te dar emprestado, tá bem? Dois mil Kwanza. Sim, é normal. Parece até pouco. Você merece mais. Obrigada, tá bem? Ok. Sempre linda, hein? Quando é que lhe vejo mais, vizinha? Aqui é o meu caminho. Eu passo sempre por aqui. Tá bom, tá bom. Obrigada. Até já. Beijo. Ó. 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 Ó.